E aí, internet, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tô vindo aqui pra minha varanda, onde a luz é melhor e o ar é fresco, e eu tô longe da rua. Se liga, eu estou em casa, fazendo esse auto-isolamento, eu espero que quem possa fazer esteja fazendo também. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, mas é isso aí, com responsabilidade, vamos passar por isso. E aí eu pensei, né, tive essa ideia. A gente gravou o vídeo sobre a viagem pra Los Angeles, que acabamos de fazer, né, a gente assistiu ali um dos últimos jogos da NBA, antes dessa história toda pela qual estamos passando. Eu, Bubassauro, e o ganhador da promoção lá do Sportsbet, que foi quem levou a gente. E a gente ia guardar esse vídeo, e eu pensei, não, não vamos guardar não, vamos soltar agora, vai. Tem muita gente em casa, muita gente entediada nesse momento, pessoal de faculdade, de escola, já foi dispensado, muita gente de trampo sendo dispensado pra ficar em casa nesse período, né, pra fazer esse isolamento aí. Então, eu pensei, Bubba, vamos soltar o vídeo, ele terminou de editar agora, e então vocês conferem aí, tá bom? Espero que vocês lá, vocês se distraiam nesses próximos minutos, e nós nos vemos aí pela internet. Assiste então um pouco da nossa viagem pra Los Angeles, com o ganhador da promoção do Sportsbet, no jogo Lakers e Clippers, que foi sensacional. Que saudades, mano. Acompanha aí, valeu! Vai vendo o que o Sportsbet aprontou com nós, mano. Ô, Bubba, inclusive, puxa aí umas fotos do próprio site do Airbnb pra galera ver. Na moral, mostra a foto produzida do pico que a gente dormiu, mano. Como se não bastasse a gente tá em Los Angeles e tá indo pro jogo do Lakers, eles também arrumaram um Airbnb com o tema de Game of Thrones. Eu vou repetir, é um Airbnb com toda a temática de Game of Thrones, e outra, eu dormi que nem um rei mesmo, viu? Pra completar o roleplay da parada. Cê é louco, mano! Cadê a Calice? Cadê o Jon Snow? Não tem! Ainda bem, né? Porque, pelo amor de Deus, chato pra caralho. Muito obrigado, senhores! Bom, não seria uma viagem apitada Zeniths se não tivesse também um pouquinho de comida boa e gordurosa. pra caralho, né? Então, a gente foi nesse lugar que vende asinhas de frango, uma das minhas favoritas, e tem níveis de pimenta, do mais forte pro mais fraco. A gente, obviamente, é vacilão pra caralho, e resolveu pedir os dois mais fortes do cardápio. Cheio de indolorido, né? Tô ardendo a garabanta. Que adido? Nossa, de futeio! Mas ainda tem sabor, ainda é gostoso. Essa é bem apimentada, mas ainda é saborosa. Não é só dor. Eu já aprendi na hora Que bom cheio de bolo Quero ver vocês inventarem o meu vídeo Dá mais pica Além de tudo estamos indo a pé para o Stable Center Porque o nosso AirBnB do Game of Thrones Fica 15, 20 minutos de caminhada Estamos indo então Peregrinação, vamos nessa Vamos ter uma surpresa para nós? É, vamos matar aqui o Clippers Vamos A monocélia meu amigo Do Davis Vamos ter que lançar também? Vamos com tudo Vamos também, todo mundo Estamos a caminho do Stable Center Tivemos que parar aqui para o ganhador da promoção Ir em uma farmácia comprar um lápis Para poder fazer uma monocélia do Anthony Davis Porque ele é super sucioso Botou dinheiro, apostou E agora nós estamos aguardando Ai meu Deus, vamos de monocélia Ele falou que se eu não fizer Zica a aposta dele Então vou ter que meter também Vamos com tudo Vamos aí Manda aí Senão o Zica ou o Bet Não vai zicar Porque nós estamos de Lakers, Moneyline Davis mais de 30 pontos Olha aí Tem que dar Lakers hoje E o Anthony Davis tem que meter mais de 30 Monocélia não tem erro Vamos com tudo Vamos Tomou Você viu o precinho? 24 mil dólares E o outro 38 mil dólares Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL